A Igreja Comunidade Cristã de Barretos, situada à Avenida Fraternidade Paulista, entre os bairros Cristiano Carvalho e Zequinha Amêndola, realiza neste sábado, dia 25 de abril, das 9 às 17 horas, o evento denominado Drive-Thru do Amor, que consiste na arrecadação de alimentos que serão destinados a famílias carentes. De acordo com os organizadores, as pessoas que se dispuserem a colaborar farão a doação em um sistema de drive-thru, ou seja, sem precisar descer do veículo. Sendo solicitadas doações de gêneros alimentícios, roupas e cobertores. Obrigado pela oportunidade aqui da Vale TV. O Drive-Thru do Amor é um evento que nós estamos fazendo aqui para suprir uma necessidade. Devido à pandemia, muitas famílias têm nos procurado. E nós começamos dois projetos aqui. Um projeto de levar marmitex para moradores de rua, em virtude do nosso restaurante comunitário estar paralisado. E outro também nós temos sido procurados por muitas famílias carentes, que estão passando por muita necessidade nesses dias. Então nós decidimos fazer esse Drive-Thru do Amor. Em que consiste? Nós vamos separar um pedacinho da rua. Aqui na igreja tem uma rampa de entrada, de fácil acesso. Nós teremos pessoas aqui debaixo dessa rampa, com luva, álcool em gel, máscara. E a pessoa vai poder fazer a sua doação do carro mesmo. Ela vai chegar, ela vai pegar na sua casa qualquer gênero alimentístico, ou roupas, ou cobertores, se nós estamos chegando à época do frio. E ela não vai precisar descer do carro, ela não vai precisar fazer nada. Simplesmente parar o carro, abaixar os vidros, entregar a sua sacola ou abrir o porta-mala. A gente mesmo tira do porta-mala do carro, fecha o porta-mala para ela com toda a segurança possível. A ação será realizada com todos os cuidados de prevenção por parte dos arrecadadores, podendo qualquer pessoa fazer a doação que deverá compor as cestas a serem doadas.